Quem utiliza dispositivos da Xiaomi certamente conhece bastante bem as aplicações Mi Fit e Xiaomi Wear pois são estas aplicações que temos que ter instaladas no nosso smartphone para fazer toda a sincronização e armazenamento de dados Se já atualizaste a aplicação Mi Fit para a versão 6.0.0 certamente já reparaste que tanto o nome como o logotipo foram completamente alterados Na verdade a interface do software é basicamente a mesma não há aqui grandes alterações ao que tudo indica, por enquanto foi apenas alterado o nome mas são esperadas mais mudanças no futuro quem sabe com o lançamento da Mi Band 7 A aplicação Zapp não é nova a mesma é bastante conhecida pelos utilizadores dos produtos WAMI Amazfit que é uma empresa subsidiária da Xiaomi tal como por exemplo a Redmi ou a Poco no caso dos smartphones A Zapp continua exatamente igual não foi alterado o nome ou o logotipo e a interface continua exatamente a mesma não sei se está prevista alguma alteração no futuro Relativamente à Xiaomi Wear a mesma sofreu a alteração de nome para Mi Fitness com a última atualização para a versão 3.1.3 e de facto nota-se aqui algumas alterações o layout está super intuitivo com grafismos super interessantes e de facto aqui nota-se uma grande evolução desde agosto de 2021 que a Xiaomi retirou a sigla Mi todos os seus equipamentos e muito possivelmente a nova smartband da Xiaomi vai simplesmente chamar-se de Xiaomi Band 7 ou Xiaomi Smartband 7 ainda não sabemos ao certo se vai ser mesmo assim mas há grandes probabilidades que venha mesmo a acontecer e parece que estas alterações chegaram também às aplicações a Zapp Life e a Mi Fitness já estão disponíveis para Android e para iOS e se ainda não tiveres recebido esta atualização é só ires à tua Play Store ou App Store e verificar se existe alguma atualização pendente mas se ainda não estiver disponível não te preocupes pois estas atualizações vão chegar para todos em breve eu sempre preferia a aplicação Mi Fit relativamente à Xiaomi Wear claro que existem alguns equipamentos que apenas funcionam na Xiaomi Wear e aí tenho mesmo de utilizar mas com estas novas atualizações confesso que estou a gostar mais da Mi Fitness a antiga Xiaomi Wear claro que a Zapp Life, a antiga Mi Fit quase certeza que vai receber alterações mas até agora a Mi Fitness está impecável já tens as atualizações destas aplicações? qual é que gostaste mais e porquê? diz-me aí nos comentários espero que tenhas gostado do vídeo se gostaste já sabes deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar e claro se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários bem pessoal obrigado a todos e fiquem bem